Foi embora Deixa eu ver, deixa eu ver Eu não sabia que tinha o completo Eu não sabia que tinha o completo Não, ele só enfia a porra do dedo na... Aqui, ó Gente... Gente... A gente tá trocando barro Caralho A gente tá trocando barro Caralho, eu confesso Tô fazendo uma guerra Caiu... Caiu muito Vai com o botão lá, cara Peraí Peraí Vai, vai, vai Que que tá acontecendo? Peraí, peraí Discord, faixa de gato Eu tô com medo, o que que tá acontecendo? Não, segura aí que eu tô gostando, peraí Peraí Peraí